Então galera, a gente vai transmitir pra vocês aí agora o clã PB vs o Complex. Vai ser um jogão aí. Espero que vocês gostem e vamos pro jogo. Então vamos lá, clipe. Dejou meu comando. Vou contar até 3 e a gente está juntos. Um, dois, três, pausou. Pronto, vamos nessa. Bom galera, é isso aí. Então vamos começar mais nesse joguinho aqui, que vai ser o joguinho do PB vs o Complex. São dois ótimos times do Dota competitivo mesmo, um jogo bem top. Lembrando que esse jogo aqui é um replay, ele já aconteceu alguns dias atrás. A gente não vai dar spoiler de quem venceu a partida, mas a gente vai fazer esse stream, um jogo que foi rápido, não demorou muito. Só que é o nosso foco mesmo. A gente comprou o ingresso pra poder assistir aos jogos da Ecao, Ecao Machinima, que é a Américas League. A gente vai estar fazendo a transmissão amanhã, que vai ser um jogaço também. Vai ser um jogo de Complex vs UAL. E aí a gente vai começar esse jogão então. Vamos lá. Esse aqui é só pra gente dar uma esquentada pra amanhã. Amanhã lembrando que é 9 e 2. Então vamos lá. Começando aqui pelo time do PB, eles que começaram banindo o Furion. Furion que é um ótimo pusher, que tem a grande presença pra poder ganchar desde os primeiros levels. Level 2, 3, ele já sai ganchando. Pode fazer a lane solo também. E ele vai com pusher como um terno no final do jogo. Com a strength, ele consegue puxar bem rápido. Então foi banido logo. Pelo outro lado, eles baniram a Naga. A Naga que tá com um ótimo metagame no Dota atual. Já que a Naga tem um ótimo ult pra poder iniciar a Team Battle, ou tanto sair dela quando tiver com perigo. Tem a rede que passa por BKB. Então o time do Complex já baniu logo a Naga. Fora o ult da Naga que faz a galera se posicionar. Ele tá fazendo tanto no competitivo, ele tá fazendo tanto o papel de suporte, mas também com o solo lane na mid lane pra poder pegar o level rápido, pegar os itens chave, que seja forcer staff, às vezes até uma mecanse. Tá saindo bastante EUs pra ele. É um herói muito versátil. E consegue fazer muito tanto na teamfight quanto em questão de puxar também. Pelo outro lado, o time do Complex acabou de banir a Broodmother. A Broodmother que... Ela faz o papel de pusher solo, né? Enquanto a BKB não quer se juntar, ela fica puxando na lane sozinha. E por último, pelo bando do time do PB, teve um Invoker. Invoker que é um ótimo solo, né? Se ele não estiver contra uma lane dupla, ele consegue ganhar a lane solo. E ele provavelmente, ao que tá no metagame, ele faz a build de Extort, já que ele tem essa presença de gank global junto com Sunstrike. Faz a build de Extort mais quase, pra poder ter os fortes alicentes e fazer o push. O Dota, no metagame atual, que a maioria do cenário é fazer push. Então, o Invoker foi banido e também o Lycan. O Lycan que parma no mato sossegado aos 9, 10, 11 minutos. Ele já tem o Aegis, Vladimir, próximo de uma Power Threats. E com certeza uma Necronomicon. Então, é bem forte, já foi banido. E pelo outro lado, eles deixaram na pool. Tanto o Darkseer, o Lestrack, tem também o próprio Enchantress, Shen. Então, o time do PB começou pegando o Darkseer. Darkseer que é ótimo na Team Battle. Ele tem... ele é game... ele quebra a Team Battle ao meio, já que ele tem o Vacuum e a parede de ilusão. Na lane, ele é chato com o Lyon Shell. E também tem o Surge pra poder salvar os aliados ou não. Já foi o primeiro pick do time do PB, um pick bem esperto. E pelo lado do Complexo, pegar o Lestrack. O Lestrack justamente é. Ele também pode fazer, como o Rubik, ele também pode fazer o papel de Last Hit. Ficando os leves, talvez uma Bolt Stone cedo, uma BKB cedo. Já que ele fecha item bem rápido e consegue puxar ele bem rápido. Seguido também do Tidehunter, Tidehunter que também no metagame tá pegando. Não se vê muito Tidehunter Support, ele tá ficando com a lane solo. Já que ele é aquele herói que depois de pegar Pipe ou Mechans, que seja o Ates do Mandager. Ele é bintã, que ele consegue ficar na frente. E tem aquela iniciação com o Uch que pega a tela inteira e acaba estudando os 5 heróis. Pelo outro lado, o time do PB pegou Morphling e Enigma. Tanto o Morphling, quanto o Morphling em especial. Morphling que ele é um herói bem-tank, é difícil de morrer. Se ele optar por fazer uma lintena, ele é praticamente difícil de se gankar. Já que ele tem várias mecanismos de fuga, desde o Uch, desde a troca de status e a waveform em si. É um herói... É um herói que erra, né? Que depois de farmado, ninguém consegue parar o Morphling. Ou então fazer a build de Shotgun Blade, como dito muito pelos stream americanos, que é a Heteral. Onde ele vai tirar uma Heteral bem cedo. Daí ele consegue pular em cima de um herói, soltar o combo e dar instante que vem algum herói papel. Vamos ver como é que vai ser jogado o Morphling nessa partida. E o Enigma, que também tem a função tanto de mapa, como também pode ir na lane. Na lane que ele consegue prejudicar um pouco o farm do time inimigo. Denando sempre os creeps, ele consegue farmar bem. É bem provável que ele vá no jungle mesmo, porque ele dá a vantagem de mais um herói solo. E lembrando que o Enigma, depois de Dagger, ou se ele quiser fazer uma mecanismos, ele tem o poder de ganhar gank também, já que o cut dele pegando 3 ou 4 é muito forte. Vamos ver como é que vai ser jogado também. Pelo outro lado, o time do Complexo precisa pegar o Venomancer. Venomancer que provavelmente vai fazer o suporte. Até antigamente no metagame, até alguns meses atrás, algum ano atrás, alguns times optaram por deixar ele numa lane de last hit solano. Mas o Venomancer, no metagame atual, ele tá fazendo suporte, já que ele é um suporte que consegue puxar bem. Ele consegue fazer roaming também, por causa da primeira esquerda do Venomancer. Consegue, se acertar, consegue dar algumas plus face. E ficou o terceiro pick aí pro time do Complexity. Agora mais bans. Segunda fase de bans. A gente tem o Long Rouge, banido pelo time do PB. O PB aqui não quer lidar com esse herói. O herói do Scylla Bear, que ele consegue farmar, já que eles são dois heróis. É o Urso, como se contasse, como o herói também. Então ele consegue farmar com sucesso. Depois de pegar alguns levels no ult, ele fica tanque. E se ele tirar tanta Radiance cedo, ou uma Pipe, itens de pusher mesmo, eles vão levar a torre muito cedo. Por isso eles tiraram o Scylla Bear de jogada. E pelo lado do Tinker. Tinker também é um ótimo era pusher. Depois que ele tira a Travels dele, a BT, ele consegue puxar muito rápido. Ele fica dando TP em todas as lanes e usando Martial Machines. Pra poder puxar bem rápido mesmo. Comentando um pouco sobre o metagame antigamente e o atual. Antigamente a build pra Tinker sempre era laser e missile. Pra dar aquele burst damage bem alto e matar muito rápido. Só que agora atualmente a gente vê eles fazendo build de missile pro dano. Que o missile vai em dois heróis. E Martial Machines, que é pra poder puxar mais rápido. E tirar a Travels mais rápido mesmo. O time do PDP baniu um Visage. Necronic. Visage que ele tem uma ótima presença numa 3 lane, provavelmente. Já que o nuke dele é muito forte. Dependendo do tanto de dano que a lane deu ou tomou. Então ele tem uma boa presença na 3 lane, que seja. E também quando atinge level 6 ele fica com os dois familiares. Mas que são dois familiares que podem dancar global. Então eles tiraram o Visage mesmo. Não teve ainda jogo de Visage no competitivo. Mas também nesse não vai ter. E pelo outro lado, a maioria dos bans do Complexity foram bans pusher. E mais uma vez a gente viu mais um bans pusher ali. Que foi o da Death Prophet. Death Prophet que puxa muito bem. E também tem aquele Silence in Era que é muito forte. São 5 ou 6 segundos se não me engano. E não vai ter Profeta também não. Death Prophet, né? Profeta é outra coisa. E vamos lá. O PB agora eles pegaram a Queen of Fame. Queen of Fame que ela provavelmente... Ela não... Ela não tá fazendo muito lane solo no meio. O pessoal tá optando por deixar ela na lane agressiva. Seja lá qual for a lane. Ela que fica fazendo o Bottle Crawling. Pra poder ter o Regen de Manifical e Spamando o V. Ela consegue ganhar a lane bem forte. Porque tanto o dano base dela é alto. E a animação de ataque também é muito boa. Ela consegue ser boa contra um Haraz de algum herói que seja melee. Porque ela tem pelo menos um nível no Poison. É bem chato de jogar contra uma caixa na lane. E pelo time do Complexity agora a gente tem o Shadow Shaman. Mais uma vez comprovando que o time deles estão bem pusher. Eles não tem ainda um Carrier oficial. Um Carrier que consegue ganhar jogo. O Lestrack ele é considerado um semi-carry. Porque ele dá muito dano mágico. Mas provavelmente depois de uma BKB ou mesmo uma Pyke. Ele fica um pouco lesado. Mas em geral o time do Complexity tá bem pusher. São dos 4 heróis até agora. Tied que Anchor Smash puxa legal também. E o último pick do time do PB foi a Crystal Maiden. A Crystal que vai estar providenciando a aura pra todos esses heróis. Geralmente a Crystal tá colocando um level só de aura. Mesmo no metagame antigamente ela maximizava essa aura aí. Que era pros heróis ficarem spamando magia toda hora. Mas hoje em dia eles optam por fazer vários heróis com Arcane Boots. E a Crystal pegar a primeira e segunda skill dela mesmo. Que é tanto a Smythe pra prender quanto o Nova. Que é pra dar dano em área. Mais uma vez constando aí que a mesma Nova é bom pra puxar um pouco. Que é mais que o Nyari. Com um range muito grande também. E o último pick do Complexity agora. Acabaram de finalizar com Shadow Fiend. Ou No Nevermore. Shadow Fiend que é muito forte na mid lane. Porque ele consegue o dono base alto. Graças a passiva. Tem as raids também. Ele consegue fazer o flash farm. Geralmente se vê aí pelo competitivo. Um Nevermore de 14, 500 linhas de BKB já. Bota o Power Threads de BKB. E vamos ver como é que vai ser jogado. Shadow Fiend que desapareceu do cenário competitivo. Há um ou dois anos atrás. Por causa da introdução da Smoke. Depois de Smoke Gank. Nevermore no mid morria muito. Era muito suporte gankando ele. Nevermore se ele tomar essas ganks que são muito fortes em cima dele. Ele morre. Ele fica bem lesado. Não consegue aparecer até conseguir farmar BKB. E vamos ver como é que vai ser jogado aí. Todos os times já foram picados. Está faltando só um pelo time do Complexity. Vamos lá galera. Vamos tranchar essa parte de ideia. Para quem está castigando vai ser legal. E para quem está assistindo espero que seja bem legal também. A gente vai apresentar os players bem rapidinho aqui. Pelo time do Pórom Bórom. Jogando de a caixa. Vai estar o Hogged. O Enigma. O Tides of Time. A Cristal. É o Hogaloga Bogar. Lembrando que esses jogadores. Eu não conheço muito do Convert Team em questão do mundo dos jogadores. Mas muitos deles adotam o Nick Falso. Não o original. Então eu não vou saber exatamente quem é quem. O Aoi. Aoi. E vai estar jogando de Morphin. Ele é geralmente o Carrier. O primeiro Farmer do time do PB. Ele já é garantido já. E também tem o. PB Twitch TV. Que provavelmente deve estar fazendo só o. Vamos parar um pouco a apresentação. Que a gente tem 5 heróis contra 5 nesse bot aqui. Eles se viram já. Tanto ele. Tanto o time do PB. Quanto o time do Complexity. Eles estavam tentando guardar esse spot aqui desse neutral. Que não é para ter pull. Então o time do PB foi defender. E o time do. Incomplete foi para guardar. O Lestrack que está com as wards. Provavelmente vai fazer. Um suporte nesse Lestrack. Eles não conseguiram parar com essa. Não conseguiram colocar essa ward aí. O Mano Manso está com a ward de. De bem invisível. Para com a Centro Ward. Tem que capitalizar também. Eles querem tanto o Counter Wardar. Quanto o Wardar. Muitos jogos assim. Mesmo que seja o CM mais pro bom. O time não tem o costume de comprar Centro Ward no começo. Que é uma falha. No competitivo você quase nunca vê isso errando. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ser descapulado. Na mid lane a gente vai dar o Shadow Shaman. Ele que quer o level 6 bem rápido. Para poder começar a puxar. O Lestrack não precisa de tanto level assim para puxar. Ele precisa de um ou dois níveis só no Diabolic Edits. Ele já puxa. A gente vai ter uma tripla de Lestrack. Vendo o Mano se ele chega ao Fiend. Vai ser uma lane bem sossegada para o Neville. Ele não vai conseguir esses levels rápido. Lestrack foi ali no vacilo dos cara. E conseguiu colocar uma ward. Você pode ver que eles estão com uma ward bem dentro do mato ali. Ele bloca. Não bloca. Será que foi um misplace do Lestrack? Eu tenho certeza que ele queria blocar esse camp de neutral. Mas não conseguiu. Foi uma ward desperdiçada. O Nevermark vai ter um tempo bem sossegado para farmar nessa lane. Eles foram para cima do marking. Eles querem dar o máximo de haras possível. Já afastar o marking da lane. Já está a menos mid life, mid mana. O Nevermark vai pegar essas almas que ele precisa para poder controlar a lane. Só que ele não vai pegar muito XP. Porque ele está dividido com 3. Na top lane. A gente vai ter o Darkseer contra o Tidehunter. Essa jogada do Darkseer é bem engraçada. Ele passa pelo mato e encontra os Crips. Antes deles chegaram na lane. Então ele fica farmando ali sossegadinho. Enquanto a Hannah Montana do complexo. Que está fazendo o papel de Last Heater. Ele fica em cima da torre farmando também. Tanto os dois vão tomar porrada dos Crips. Então eles não vão se encontrar. Mas vão estar os dois farmando do Cegado. O Darkseer vai ter um pouco mais de vantagem. Porque ele não erra simplesmente nenhum Last Heater. Ele não está disputando com ninguém. Só que o Tidehunter ainda está batendo contra o Tidehunter. Então ele vai pegar nos Crips. Na mid lane a gente vai ter uma lane que parece bem igual. Shadow Shaman está quase morrendo. Usou uma pote para não morrer. O Crips cancelou. Ele deve ter ficado triste com isso. Só que a caixa tem um tempo bom para farmar. O Shaman também tem. Vamos ver quem consegue tirar essa botão primeiro. O Galo já está trazendo do Shaman. Vai ser mais ou menos uma troca de tapas essa lane. Quem conseguir dar mais haras um no outro. Os dois tem o poder para dar haras. Vamos concentrar um pouco nessa bot lane. É onde a gente vai. O Shaman levou um grande. O Shaman levou um grande. Eu perdi esse First Blood aqui. O Darkseer saiu do top e foi para o bot. O Shaman já estava meio low life. Só foi a iniciação do Darkseer junto com a caixa. Ele não tinha como escapar. Ainda deu para ouvir aqui que ele soltou uma rede. Mas não foi muito eficiente. E é o que a gente vê aqui. Na bot lane. No Evermoth simplesmente não está perdendo praticamente Clip nenhum. Ele está 6 para 5. Está denando o máximo de Clip que pode. E o dano dele vai ficando mais alto. Vai ficando cada vez mais fácil. E o Morphling está 3 para 1. Só que está só level 2 ainda. Está conseguindo pegar um XP ainda. Mas toda vez que ele dá a cara da nele. Ele toma esse haras. E ele é obrigado a fugir. Só que o time do Complexo vai seguir. Com a Gunk. E o Diabolite de cima dele. Ele está tomando o sininho. Ele vai morrer. Terminou com o Spirit Charge do Lestrack. E ganhou a kill. Bom jogada pelo time do Complexo. O Fluff finalizou. E o Morphling morreu. O Morphling que geralmente ele tem que dar rápido. Se ele tiver um tempo ruim na lane. Vai ser difícil ele farmar também. O time vai ser bem ofensivo para cima dele. E na mid lane a gente tem... Nossa que troca de tacão bonito. Eu dei uma pulada aqui na tela. Eu vi bem na hora. Quando a Caixa tentou matar o Xamã. Mas ele conseguiu soltar o último hit. Para matar no finalzinho. O Raip também dá bastante dano. O Ethershock. Ele quase morreu ali. Mas conseguiu finalizar a Caixa solo. Enquanto isso a gente tem um Enigma. A Caixa ficou aqui de bobeira. Após... Após a minha vida. A Queen of Pain acabou de matar o Xamã. Tava um jogo bem ofensivo. O Xamã ficou de bobeira ali na lane. Sem life. Ele tava um jogo bem ofensivo no mid. Lembrando que como tá de dia. Ela tem visão de um morrinho pro outro. Então ela provavelmente brincou. Gritou. E ela acabou de pegar o chute. Ela não precisou. Mas ela tá com o screen of Pain level 3 já. Xamã tava com life. Não pôde fazer muita coisa. Foi meio que um misplay dele ali. A Evermore tá 13 pra 6. Tá simplesmente querendo todos esses last hits. Deny ele tá dividindo um pouco entre os... Os parceiros de lane. Eles que vão sair agora. Deram o TP no copy. Tentou matar esse... Eles soltaram uma gank ali. Tanto do Dark Seer. Mas agora eles estão em cima do Enigma. O Enigma que tá sozinho ali. O Dershark chegou também. Acabou errando o stun. Mas esse Enigma vai morrer. Ele tentou soltar uma gank no Tide. Junto do Dark Seer. Mas eles viraram a gank com 2 TP aí em cima. E no Minion a gente tem mais troca de tapa. Tanto do... Do Xamã quanto da... Da Caixa. Na bot lane agora vai ficar o Morphine. Morphine que agora vai ter o suporte da... Da Cristal. O Cristal vai tentar dar algum harado nesse Never. Só que o Never já tá com uma vantagem bem grande em cima do Morphine. Não em level. Levels estão bem iguais. Mas... O Never tá com bem mais last hits. 19 pra 10. Enquanto o Morphine tá 10 pra 2. Lembrando que nessa top lane, né? Além do Morphine que tá no mesmo level que o Never. Só que os dois suportes que estavam juntos tão... Tão um level bem parecido. Levar Morphine tem que fazer alguma coisa ali. Encontrou o Recrystal Maiden. Parou por ali mesmo. Na top lane... O Tidehunter tá bem low-life. O Creep tá seguindo ele. O Creep pode dar um... Iron Shell dá muito dano na lane. É muito forte. É obrigado a qualquer herói melee. No caso, o Tidehunter. Se manter bem recuado. Porque ele toma o dano desse Iron Shell. O HP dele cai bem rápido. Quando ele menos percebe, ele já tá bem low-life. E no top a gente... No bot a gente vai ter iniciação talvez. A Creep tá tentando ser ofensivo. Mas o Venom tá atacando as Wards ali. Interessante que ele não fica na range dos Crips. Ele não quer roubar o XP do Nevermore. Mas ele ainda tá servindo de Labesite ali. Não vai deixar o Morphine e a Creep ir pra cima. Vamos ver se a gente tem alguma iniciação no top. Darkseed tá tentando puxar os Crips ali mais uma vez. Tomou o Diabolic Dish. Já usou pra correr pra não tomar mais dano. Só que ele não vai ficar com esses Crips agora. Na verdade os Crips estão seguindo ele. Mas vão dar a minha volta. Na lane do bot a Cristal tá fazendo o pulo dos Neutrais. Ela fez um stack ali dos Golem ali em cima. E agora ela vai tentar dar todo esse farm pro Morphine. O Morphine tá precisando. Só tá com 16 Crips. O Morphine geralmente tem uma lane sossegada pro farmar. E acontece isso never com 30. Agora eles vão tentar dar uma kill. O Xamã ele tá invisível. Só que eles não encontraram nem o Morphine nem a Cristal ali. Agora eles tão tentando finalizar. O Xamã deu iniciação no bot. Deu uma trap linda ali na Cristal. Usou o ult só pra matar a Cristal. Ele não vai poder tá usando esse ult por 100 segundos até... Tentar puxar uma punha. Mas ele é com a Cristal. É capaz que eles pressionem esse bot. Morphine tá fazendo o máximo possível ali pra tentar matar as Wards. Deu um pouco de Gold. Deu um olho aí pra dentro do mato. Ele não quer morrer. Não pode morrer. E no top aí já tem. Lestrack e Tidehunter. Tidehunter ainda continua o life. Aí o Shell dá muito dano. O Darkseer conseguiu tá farmando bem sossegado. Tá com 36 Crips também. O Tidehunter tá com 32. Tá conseguindo... Bater ou... Ficar de pau a pau com o Darkseer. Enquanto isso no mid a caixa tá dando o máximo de dano possível. Só que o Shadow Shaman já voltou ali pra lane já. Não quer deixar o... A caixa sozinha também não. Em questão de farm a caixa tá melhor. Tá com 38 Crips. Ela matou duas vezes. O Shaman matou duas vezes também. Mas morreu também duas vezes. E não tá com o farm igual. Provavelmente depois de pegar o U.T. de novo. Deixa eu parar aqui no top de novo. A gente teve a iniciação da caixa pra cima do Tidehunter. A caixa que tava com uma English Hell. Ela consegue ficar em cima do enemy por causa do bling. E ela que tinha grito também. Foi dar essa gank em cima do Tidehunter. Por mais stun que ele seja. Ele não conseguiu parar essa gank. Ele não tinha mana pro U.T.h. Então ele não podia se salvar. Deu o máximo de dano que pôde antes de morrer. E no bot a gente tem quatro heróis pro time do PB. Provavelmente eles vão tentar matar esse Never. E agora. Justo nessa hora. O Venom ainda tá saindo da lei. Então. O Tideh. O Nevermore tomou iniciação pra tentar dar um TP. Mas ele vai morrer. Tinha um três heróis por cima dele. O Tideh deu TP ali. Ele tem ult. Mas ele tá sozinho. Ele não vai dar ult. Por mais que seja. Mas não vai ter quem dar o run. Então ele vai parar por ali. Ele vai decidir farmar. Ótimo recorrecimento do time do PB. Que o Morph não tava tendo um tempo muito legal pra farm. Então eles foram dar gank em cima do Nevermore. Lembrando que aos seis minutos as wards acabam. Então. Um bom reconhecimento. Até porque no bot eles só tem a wards. Ele que dá visão do heal. Então eles foram por cima. Eles deram TP na torre mesmo. Pra tentar matar esse Nevermore. Não cheguei a ver se eles usaram o evoke. Mas provavelmente não foi preciso. E agora o Never tá indo pro mid. Vê se consegue farmar as almas de novo. Esse é o problema de deixar o Nevermore numa lane dupla ou tripla. É que ele precisa muito dos levels cedo. E ele só tá level 5. Mesmo em quase 10 minutos de jogo. 9 minutos de jogo. E agora Smoke Gang pra cima do time do PB. Tem 4 horas smokado ali. O Tide tem ult. O Shaman também tem ult. Eles vão tentar matar esse Morphus. O Morphus tá sem mana. Provavelmente ele vai morrer. Ele não tem mana nem pra waveform. Vai esquecer fazer o máximo pra dar um juke ali. Mas ele vai tomar tudo. Acabou morrendo o Morphus. Não tinha como escapar. Bem jogado aí pro time do Complex. Eles tão trocando o kill de um lado pro outro. Enquanto um herói morre de um lado, do outro lado eles gankam de 4 em cima de um também. E no top o Darkseer continua farmando. Ele que vai fazer a roots bem rápido. Provavelmente vai correr pra fight. Tá com 48 trips já. E no mid lane eles tão dando dano nessa torre. É o máximo que pode. Enigma já tá ali. Ele tem Black Hole. Tá dando o máximo de dano possível com os Aidolons ali. E a Cristal também ali. Mas eles vão tentar defender. Tem 4 heróis do antigo do Complex tentando defender ali. Lembrando que o... O Shaman tem ult ainda. Não precisou usar. O Morphus vai tentar farmar mais um pouco mais sossegado no bot. Mas vão ficar com o olho em cima da... Iniciação em cima desse Darkseer. Ele tá desposicionado. Mas ele usa o... Ele usa o Surge. Consegue correr sem problema. Viu uma runa de Invaliva. Mas ele vai deixar pra caixa. Ele não precisa dessa runa. Tem 4 heróis no mid pelo time do PB. Tanto quanto o time do Complex. Capazes que role uma teamfight aí. O Tite também tem um ult. Eles vão tentar puxar essa torre agora. Se eles tentarem defender vai ter a iniciação do... Da runa Montana. Que é o Tite. O Shaman já soltou as wards ali. A caixa ela tá inf, mas ela tá mal posicionada. Ela tá tomando o dano da Jeboss Dish. Decidiu dar TP pra... Decidiu dar Blink pra fora. E mais uma torre levada pelo time do... Do Complex. Duas torres aí pro time do Complex na contagem. E pro time do PB por enquanto nenhuma. A caixa é todo o time que agora vai tentar... Vai pegar a farm dessas wards aqui. Na verdade é a troca de uma torre por... 9 wards do Shadow Shaman. As wards que dão gold como se fossem creeps. Então é um tanto quanto válido. Nevermore tá com 47 creeps. Mesmo morrendo no bot ali... E fazendo uma push no mid ele tá com os creeps. O Darkseer tá bem em cima ali. A caixa também tá ali. Ela tem o ult, tem o grito. Esse Nevermore pode morrer bem rápido. Ele tá acontecendo de HP. Se tiver a inscrição só desses dois heróis... Ele pode morrer sim. Já verificando isso ele já tá saindo do top. Ele vai voltar pro mid ou mesmo farmar no bot. No bot a gente tem o Tide. Contra o Morphin. O Morphin tá fazendo o possível também pra poder farmar. Ainda não é o maior farm do jogo. Por enquanto é a caixa e o Darkseer. Estão fazendo um bom trabalho. A gente tá fazendo um bom trabalho. E o Tide tá ali meio com whisky né. Esperando porque o Lestrike tá dando suporte ali. Morphin não sabe que ele tá ali. Aliás, sabe sim. Tem uma ward bem em cima do Lestrike. Então ele vai ficar bem equado. Enquanto isso a gente vai dar uma olhada no top. Tem a caixa e o Darkseer ali. Só que o Shaman tá chegando. Pra tentar pegar esse Darkseer. O Dromaster também tá andando. A pasta os leitos. Porque não tem bota ainda. Mas tá chegando também. Eles vão tentar isso a cima do Shaman, mas talvez ele soma bait. A indicação da caixa. Mas agora ela ficou desposicionada. O Vacuum conseguiu salvar essa caixa. Porque ele tirou o Darkseer da rede. O Darkseer cancelou o channeling dele. A caixa vai sobreviver. O Darkseer fez uma boa jogada aí. Pra salvar o companheiro. O que seria uma gank pro time do PB. Acabou virando uma countergank. Mas ninguém morreu. E o Tide denou o Torre Unid. Down Deny sempre é bom. Você tá denando aí em torno de... De 700 ou 800 gold do time. A gente tem uma olhadinha rápida na tabela. Tá bem igual. Tanto gold. Só falta você só tá com 500 de gold de diferença. E XP tá um pouquinho maior pro time do PB. Que tá um pouco mais de 2 mil. Só que mesmo assim não é tão relevante. Eles vão tentar fazer um... Um Rocham agora. O time do... Do complexo vai levar Rocham. Parece que o time do PB não sabe desse Rocham. Que ninguém tá indo até ali. O Aguars e o Diabolismo de Rocham. Provavelmente vai cair bem rápido. O Morte tá farmando no mato. O Enigma tá no mato. Tem dois Anelis no mid. Mas ninguém vai ver Rocham ainda. Rocham vai cair mesmo. O Vê não tá fazendo o máximo que pode. Ele pra dar visão. E aí. Primeiro... Primeiro coxinho pro time do complexo. Quem vai pegar esse... Esse Aedges. Foi o Nevermind. Agora vamos ver o que eles vão fazer. Se eles vão tentar fazer um... Onde com esse Aedges ou não. Lane do top caiu. Darkseer conseguiu levar essa... Essa lane. Ele que já tá mais com... 2k e 200 de gold. Guardado. Provavelmente ele... Ele já tem o dinheiro dessa root sim. Só que... Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai fazer a root mesmo ou não. Tá guardando o dinheiro. E no bot o Morte tá farmando. O VD7 Crips... Tá conseguindo recuperar aquilo que ele perdeu. Ele parou de... Parou de ser gankado. Tá tentando fazer o máximo de free farm possível. Falar o jeito aí da galera. Enigma tá no mato. Já tá de arcane. Com mais 1.600 de gold. É provável que ele tenha... Blink Dagger rápido. Se ele fosse fazer a Mechans... Ele já... Ele já teria comprado... Tanto o Hedris quanto o Boker. Só que ele não pegou ainda nenhum desses dois itens. O jogo tá um pouco mais cegado. Tanto os dois times tão fazendo pouco de ver. Tão tão farmando onde podem. E a caixa tá farmando bem também. Ela tá com o Wizard of Stray. Geralmente se ela for fazer uma... Uma Ghanins... Ela não... Não se começa por esse item. Eu duvido que seja uma... Uma Dagon que ela vai fazer. Mas ela pode querer fazer sim. E até o Never tirar essa BKB. São mais 400 de dano. Que ela vai dar Barthedave. Então ela provavelmente tira um herói sozinha da Ghan. Pode ser que ela faça uma Dagon. Mas eu acredito que não seja esse item. Talvez uma Forcer Staff. Vamos ver pra que ela vai conseguir. Os dois times tão 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 fonte cegados. Em questão dos Lash Heats. 80 Krips pro Enigma. 76 Krips pro Dixier. Lembrando que os dois Enigmas são Krips do Mato. Então não valem assim tanto quanto da lei. Mas é bem... Bem viável ainda assim. E tem a caixa. Então o farm ainda tá disputado. O time do BKB ainda tá melhor na farm. Só que não é algo... Nada... Muito... Desvantajoso assim. Porque o time do Complex conseguiu pegar o Edge. Só que eles não gastaram isso ainda. Só que tão juntando 5 eras no bot. Provavelmente eles vão tentar fazer essa push na... 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 No tower do BKB. Do bot. Enquanto isso o Dark City tá puxando o solo top. Ele que fez a Huzo mesmo. Vai fazer essa pipe. Falta pouco de gold pra ele terminar a pipe. A pipe que muito cedo faz muita diferença. Tanto pro coach do Nevermore quanto pro Dishrak. E o time do BKB. Eles tão bem avançado no jungle ali. Provavelmente eles vão querer trocar torre mesmo. Eles vão querer defender torre nenhuma... Nenhum nem o outro. Eles vão trocar torre. E quem tá ali no místico é o Venom Master. Ele tá sozinho. Só que ele pode ser pego posicionado ali. Então ele tem que tomar muito cuidado. Eles têm uma inserção muito grande aí. Tanto o Dark City quanto o Morph em a caixa. Eles levaram a torre do bot. Eles vão tentar defender o top. Eles vão conseguir... O time do BKB não levou. Provavelmente eles vão querer fazer essa luta. A torre tá quase caindo. Já teve um TP ali no místico. Provavelmente é o Tide. O Tide chegou ali. Só que todo mundo já vazou. Ele não teve o tempo de soltar a ult. Mas ele vai continuar a perseguição. Vamos ver. Ele vai soltar a Gush em cima desse... Dagger no Charo Xamã. Estou na perfeição. Ele não tá entrando. Tomou o ult. O Tide pegou em três ali o... O Morph já deu o TP pra fora. Por enquanto ninguém morreu. Foram dois ultis utilizados. Tanto o Xamã quanto o Nenhum. O Tide. O Darkseer entrou no mato ali. Deu TP. E a caixa brincou. Então foi... Foi dois ultis pelo time do Complex. Dois ultis de cooldown bem grande. Tanto o do... O do Charo Xamã quanto o do Tide. Que não vai poder ser usado tão cedo. Eles tentaram aqui. Mas não pegaram nenhuma. Acredito que a vantagem tenha sido pro time do... Do PB. Eles também que não completaram tanto. Não deram fio. Nem levaram o torre. Mas... Conseguiram escapar dessa... Dessa gank. E foi bem aproveitado pra eles. Pode ter certeza que eles estão felizes com isso. E também agora... Eles sabem da Dagger do Charo Xamã. Então eles tem que tomar bem cuidado aí. E principalmente o Morphin. Ele vai estar focando o Morphin com esses stuns. Eles querem... O interessante de você tentar matar o Morphin é... O Morphin dá um Burst Damage bem alto. Sendo que ele pode morfar o status mesmo. Então eles querem engancar o Morphin. Não pode deixar ele chegar... Ficar late game. Morphin que não tá liderando... Não tá tendo o melhor farm do jogo. Mas... Tá consideravelmente bom. E o Never também. Agora tá liderando ali em questão do Plast Sheets. Tá tentando fazer a BKB. Falta... Vamos ver se tem mais alguma coisa no Galo. Tem a Metro Hammer do... Do Never. Então só tá faltando a receita. Daqui pouco... São uns 2 ou 3 minutos... Ele... Ele já vai ter a BKB dele. E provavelmente depois eles vão querer engajar. O Never que ainda tá de Aegis. Ele tem mais 5 minutos com esse Aegis. Antes do Rochamp reviver de novo. E mais uma vez... Um pouco mais de Turtle. Tanto pelo time do... Do PB quanto pelo time do... Do Complex. Aproveitar então galera. Eu dei uma olhadinha. Tem mais gente no Spring agora. Lembrando pra dizer que o seguinte. Esse é um jogo... Já foi feito. Esse é um jogo... É um replay na verdade. Já aconteceu. A gente não vai dar spoiler de quem vai ganhar. A gente vai saber logo logo. O jogo tá bem legal. Só que amanhã a gente vai ter um jogaço aí. Eu não vou falar de quem que é. Senão pode servir como spoiler também. Mas é um jogaço de dois grandes times. E vai ser 9 e meia. A gente vai tá fazendo Spring ao vivo. Se vocês não perderem nada aí. Lembrando que a gente comprou o ticket pra transmitir Campeonato Internacional pra vocês aí. A gente comprou o ticket pro E-Call. Vamos comprar o Internacional também. América's Tournament. Vamos lá galera. Continuando o jogo aqui. Agora o time do Complex tá fazendo esse push no top. Eles querem levar essa torre. Tem 4 heróis aqui. O único que tá no Stunt é o... O Nevermark tá tomando um gank no bot. O Nevermark vai morrer. Tem o Enigma e o Morton Zane. Morton vai ter igual a gente com o V-Form. Enquanto isso eles vão tomar... Vão perder a torre no top. É uma troca que... O time do Complex não tá feliz. Mas também não tem muito impacto. Tô uma torre por um herói. O Nevermark poderia ter sobrevido. Mas acabou morrendo ali. Vai tá atrasando um pouco mais a BKB dele. Enquanto isso... Tanto a caixa. O Enigma e o Morton vão tá levando a torre do bot. Eles usaram o Fortifício. Eles vão querer defender essas torres. Iniciação do Xamã. Uma grande trap em cima do Pog. Ele acabou morrendo. A caixa tá morta. Ótimo pra eles. Se eles defenderam a torre e conseguiram matar a caixa-caixa. Que já tá no level considerável. E agora eles vão tentar o Enigma. Mas isso não é o Enigma. É a cópia do Morphin. Então eles vão dar o Chase. Vão tentar matar. Mas... Não acabar se frustrando. Lembrando que você usa o Disable numa cópia. Ela desaparece. Foi exatamente o que aconteceu. É um ótimo jeito de conterar a Illusion do Morphin. De certa forma, a Illusion do Morphin é muito forte. Principalmente se ele usa num Herói Guerra. Então eles já quebraram ali aquela Illusion. Poxa. Lembrando, gente. É. O Nevermore tomou a kill no bot. E ele perdeu a Aegis. Ele acabou tomando duas kills seguidas aí. Ele tá de BKB também. Agora ele tá de BKB. Vai ser um pouco mais difícil matar esse Nevermore. E a gente tem mais um pouco de sossego. Tanto por baixo dos dois times. O Tide. Ele fez os itens de suporte que ele queria. Ele vai fazer uma Hoods agora. Mas ele já tá de Mechals. Todos os UTs. Provavelmente eles estão esperando o UTs do Xamã agora. Pra poder fazer mais uma Tower Push. Tem o UTs do Enigma. O Xamã falta 40 segundos do UTs dele. Tem dois Heróis desmulcados ali pelo time do Complex. Que é o LeStrake e o Xamã. Eles estão tentando encontrar alguém. Mas não tem ninguém ali. Enquanto isso a gente vai ter Push. Pelo time do Porumborum. Eles vão tentar levar essa turn no bot. Não tem nenhum Herói pra defender agora. Mas todos eles tem TP. Se eles quiserem defender eles vão conseguir. Sem problema. O Tide que já tá indo pra lá. Ele quer defender mesmo. Ele tem o UTs. Então. Se o time do UTs se pegar desposicionado. Eles podem dar uma Team Wipe aí. Saber que agora só tá um Morphle. Morphle que consegue puxar sozinho. E também não é muito interessante. De você tacar tantos skills no Morphle. E não conseguir fugir. Estão trocando de lane em questão do Push. A iniciação é em cima do LeStrake. LeStrake tomou o Grito. Tomou o Push. Conseguiu o Kamistão. O Shadow Shema chegou ali. Então foi uma gank que foi inversa ali. A caixa acabou morrendo. O LeStrake vai morrer também. O Xamã também morreu. Foi 2 para 1. Não foi uma troca muito boa. O Xamã teve que usar guarda. Só que o Darkseer usou a parede de ilusão também. De certa forma foi 2 para 1. Só que pelo caso contrário. O LeStrake ou mesmo o Shadow Shema poderia morrer sozinho. Não teve muito impacto. Vamos dar uma olhada na tabela de Gold. Gold ainda tá bem. Os dois times estão suportando muito bem. 500 de gols só de vantagem do PB. A diferença de nível, né, velho? Isso. A diferença de XP já é um pouco maior. 500 de diferença de nível já. Sim. Os times são muito profissionais em questão disso. Eles conseguem manter esse trigo bem forte. O risco do jogo tava com 15 mil, 7 mil e tal. Sim, sim. Se você veja uma partida pobre. Ou às vezes num jogo pro mesmo. Mas quando o time toma aquele scump bem forte no começo. É capaz mesmo que eles percam o jogo. o jogo bem rápido. Mas eles conseguem também dar a volta por cima. Só que nesse jogo tá um jogo bem equilibrado. 22 minutos de jogo. O Roxane já tá pra nascer. Ali em menos de um minuto o Roxane já vai nascer. Vamos ver se o time... E esses times que eles têm esse controle completamente. Se eles sabem que o Roxane já tá nascendo. É capaz que eles tenham que pegar de novo. Vamos ver como é que eles vão suportar ali. Ali a gente tem 4 heróis. Você já vê que o... Você já pode ver que o Venomater tá tentando dar counter-hard. Acredito que eles vão tentar levar esse Roxane de novo. Só que o time do... Do PB também tão bem concentrado. Tão todos juntos. Capaz que eles... Tentem... Tentem parar esse Roxane. Só que lembrando, né. O Tide ele tem útil. Ele tem o poder de gank mais forte. Então... Mesmo com a iniciação do PB. Pode ser que... Eles acabem se mirando com isso. Eles já sabem que o Roxane nasceu. Talvez eles vão trocar esse Roxane pela torre do Top. Porque o Torre do Top vai cair bem rápido. Só que o Roxane também vai tomando um dano bem rapidinho aí. Vamos ver quem... Quem consegue primeiro. Torre do Top já caiu. Só que a gente tem tanto o Enigma quanto o Stark Cirque. Eles não tão perto desse Roxane. Então o time do... Do Complexo vai pegar mais um Roxane. E vamos ver se eles vão deixar pro Never de novo. Never de novo. Never de novo já tá com mais 2k700 de gold. E Tadja Helios. Esse Never pode ficar grande. Se eles não conseguirem entrar em algumas teamfights. Agora vamos ver o time do Complexo. Eles vão parar pra defender Top. Ou mesmo Mid. E agora quem tá indo no bot é o... É o Tide. Ele decidiu parar por ali mesmo. Ele não sabe onde os heróis estão. A caixa aí que tá. Eu não tinha lembrado do Necrominion. Mas ela fez os Necronomiconos. Tá procurando esse push extra que os Necronomiconos dão. Ela já tá com o Necronomicon level 2. Mas tá vindo a receita pro level 3. Então... O push vai ficar bem forte. Eles tem essa visão do True Sight com o guerreiro. Do Necronomicon. Então é bem provável que eles usem também pra... Counterar as wards. Em questão de jogo profissional. As wards, o posicionamento. Visão de mapa é essencial. Essencial. Então serve como counter art também esse item. Pra poder desligar a visão de mapa do inimigo. E às vezes pegar uma Teamfighter. Ou seja lá qual for. A gente vê a progressão de itens. O Enigma dele não fez a Blink Dagger. Ele decidiu pular direto pra BKB. É uma escolha bem interessante. Já que... Você vê pelo time do Complex. Todos os heróis. A maioria do dano dele. Burst Damage é dano mágico. Ele vai bloquear tudo isso. Tanto o Ulti do Tide. O Nevermore. O... O Lash Trap. E até o... O Venom. Então é um item bem forte de BKB. Contra o time do Complex. E eles estão levando a Torre do Top. Tem 4 vezes. Eles estão levando a Torre do Top. Eles vão tentar defender. A gente tem interferência do Enigma na Torre na Tier 3. Só que essa torre está caindo bem rápido. O Darkseer deu push em todo mundo. Usou o... 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 Tem 2 ali. O Nerve acabou sendo pego. Usou a BKB. Mas não estou morrendo. Ele vai lutar. A Tide ultou também. Ninguém morreu até então. Acabou de morrer o Darkseer. A Cristal vai cair também. São 2 pra nada. E eles derram a Torre. Eles estão muito felizes com essa troca. Foi uma Torre. E 2 kills pra cima do Complex. O Venomancer acabou morrendo no bot. Quem matou o Venomancer foi o Morphin. Só que agora a caixa está ali em cima. Está em cima do Xamã. O Xamã vai acabar morrendo também. Ele que estava prendendo o Morphin. Mas não comprei o tipo de isso. E o Morphin está indo para cima do Nerve. Ele quer essa kill. Decidiu parar por ali. Deu o TP. Ele vai voltar com a ilusão que ele tem. Então ele vai dar regen. Ele quer voltar para a Lene. Ele quer levar essa Torre do Bot. Eles que não vão poder defender tão cedo. Já que tem 2 heróis no mid. E o Nerve está indo para a ponte recuperar a HP. E eu gosto disso. O Nerve está com 2 Ultimate Orbs. Ele está com bastante status com isso. E provavelmente ele vai fazer uma SCAD bem cedo. Eu acredito que 2 Orbs sejam para fazer a SCAD. Voltando aí em torno de 1600. No mid eu acabei perdendo a kill do Morphin em cima do Lesthrac. E o Morphin conseguiu essa kill solo. Lesthrac que provavelmente devia estar mid-life. Que item que o Morphin tem? Ah, ele já está de lateral. Já está com o Lesthrac na frente. Por isso que o Lesthrac morreu um tão rápido. Ele que é um Lesthrac suporte. Então ele não tem. Mesmo tendo uma Power Threads e um Brasser. Ele não foi suficiente para conseguir aguentar. Morphin ele põe toda agility. Tira toda a Spirit. Põe agility. Ele dá wave. Usa o Adaptive Strike. E aí é muito dano mágico. Provavelmente foi assim que o Lesthrac morreu. Então a gente tem um pouco de passividade dentro dos dois times agora. Eles estão esperando esses ult. Tanto o Enigma quanto o Tidehunter 2 estão sem ult. O Never também não tem ult. Em 5 segundos vai ter. Chamando a cut dele. Provavelmente vai fazer uma BKB. A gente tem iniciação em cima do Tidehunter. Enigma que dá que ser em cima dele. Soltaram tudo ali. O Enigma que está perdendo muito like. O Jua Pipe ali. Mas não conseguiu isso ao pouco. Então o Nervzort está em cima. A caixa que chegou. Ult do Nevermore. Ninguém morreu até então. Mas está tomando muito dano na caixa. A caixa acabou morrendo. Agora eles estão recuando. Esse Morphine está em perigo. Ele está morfando para a Sprite. O Enigma aqui não tem o Black Ronde. Só que ele está dando TP para voltar para a base. Agora quem foi pegando o Sam foi o Darkseer. Tomou a galinha. Só que é uma galinha que corre muito rápido. A galinha de Fórmula 1. O Charmão vai tentar o Blink? Não. Pararam por aí. Foi 2 para 1. Ninguém jogou nesse time. E esse é o problema de você sair em cima de um Tidehunter. O Tidehunter é muito tanque. Ele que já está com a Pybe e com a Meccans. Foi iniciação em cima dele. Só que deu tempo do time inteiro chegar para fazer a counter gank. E percebe-se que o Tidehunter não usou o útil. Ele vai ter o útil para a próxima gank. O Darkseer faz o máximo que pode para acabar com esse push. Ou o vacuum e a parede de ilusão. Só que a torre vai cair. Vamos ver se eles conseguem o Deny. Cristal tem o máximo que pode. Ele cancelou o SIS de ataque, mas o Never levou. O Never também está de Aegis. E provavelmente deve estar com a Skad agora. É, está chegando a Skad do Never. 30 minutos. PKB e Skad. Está de Aegis também. Então está bem fidado esse Nevermore. Ele está com 2k de HP. Ele não vai não ver tão rápido assim. E esse é o problema do Nevermore. Ele é um moral em tanto quanto papel. Só que agora de DKB e Skad ele está bem tank. E ele dá um DPS. Quando ele pegar esse ult no level 3. Dá muito dano ao ult do Shadow of Thin. E pelo lado. Pessoal, eu dei uma pausada no jogo. Vamos aproveitar, quer dizer. Para dar uma olhada na tabela de Gold. A tabela de Gold ainda está muito estabilizada. Mesmo o time do Complexo está levado mais torres do que o PB. A diferença de Gold ainda está só de 1000. Inclusive para o time do PB. Então eles estão ganhando em questão de Farming e de Momentum mesmo. E de XP quase 7500 de diferença para o time do PB. Então eles estão ganhando em XP. Só que eu acredito que mesmo esses 7000 de XP. Eles não estão fazendo muita diferença para o time do Complexo. Porque eles têm o dano em área muito forte. Os ult deles são muito fortes em questão de ganhar. Então o Maverick, que é um dos Farming do time do Complexo, está bem forte. Comparando o Farming dele com o do Morphin, o Morphin também está bem forte. Só que o Maverick ainda dá mais dano em área. O Morphin é aquele tipo de herói que ele pula e tenta tirar um suporte de cara. Só que o suporte, se você dar uma olhada, o suporte do time do Complexo, tanto o Lestrack, ele já está com 1400 de HP. Ele não vai morrer mais nesse combo do Lestrack, do Morphin. E mesmo o Xamã está quase de BKB. Então ele tem que tomar mais cuidado aí, ver que ele vai tocar isso aí. A gente tem a iniciação no Team Battle. O Nevermore já ouviu BKB, ouviu em cima de todo mundo. Só que vai acabar por aí. Eles estão tentando recuar. O Lestrack está sendo focado. A caixa vai gritar em cima dele. Decidiu não fazer. Agora eles estão correndo. Só que o Nevermore está sem ult. E a gente tem o Tide. O Tide e o Enigma ali no bot. Só que a perseguição ainda está em cima dessa caixa. A caixa que não vai ser pega tão facilmente, ela tem o Blink. E o Darkseller está invisível. Decidiu parar por aí. O jogo está bem disputado e bem ativo. Os times estão trocando o kill de um lado para o outro. Vamos ver. O Enigma que já está com a Blink Dagger. Se ele ficar bem recuado em questão da teamfight. E ele conseguir encaixar um bom Black Hole. Vai ser muito forte para o time do PB. O Morphine consegue finalizar os heróis. Porque ele está com o dano bem alto. A caixa também com o ult. Eu acredito que ela vai fazer ou o Scepter agora. Ou a Sight of Vise. Se ela optar com o Scepter, ela vai ter mais dano no ult. O Kudal menor. Ele vai ajudar ela a fazer o push. Só que agora o push está se tornando para o time do complexo. Tem 5 horas no bot. Eles vão tentar subir high ground. Eles vão fazer o proveito dessa edge do Nevermore. Provavelmente jogar ele na frente na team battle. Só que o time do PB também é muito forte para defender high ground. Principalmente com o Darkseer. Ele já está de mecanismos e pipe. Ele consegue cumprir muito fácil. É muito forte o vácuo mais da parede. Agora eles vão tentar. Vamos ver como é que vai fazer. Porque o vácuo é um dos 4 e o ult do Darkseer. Eles conseguiram fugir disso. Talvez só foi uma bait. O Darkseer soltou o vácuo. Soltou a parede de gelo. Mas ele não vai ter o ult. Eles vão esperar essa parede de gelo acabar. Essa parede de ilusão para eles poderem invadir high ground agora. E sem o ult do Darkseer. Eu fico um pouco preocupado com a questão do time do PB. Pra se eles vão conseguir parar esse push. O Nevermore ainda tem em torno de 2 ou 3 minutos de aéreas. Shadow Shaman falta 300 de gold para BKB. Mas eu acredito que eles não vão esperar essa BKB. Eles querem invadir o máximo, o mais rápido possível. Enquanto isso, o Morfling está fazendo o máximo que ele pode para puxar. Ele vai dar um bom dano nessa torre do mid. Se eles não subiram o high ground agora. Mas é o que eles vão fazer. Soltou o ult do Xamã em cima a mil. Tide do ult pegou em 3. Muito dano do Nevermore. Tanto do Lestor fechar que pegou o Switch Art 1 ali. Só que agora o ult do Nether conseguiu pegar invadir. A caixa que morreu deu buyback logo. Por enquanto morreu ninguém do tipo do complexo. O Nevermore vai morrer, mas ele vai voltar a corrida. Ali o Morfling está morrendo. Tanto quanto o Darkseer morreu. Os dois foram no buyback. Só que eles estão levando a barraca já. A barraca tenta quase mid live. Usaram o Partification. Talvez seja hora de contar. Eles estão aqui no boot chave. Só que o Darkseer puxou ali para cima. Puxou o 3. O BKB acabou morrendo. O Xamã também morreu. O Mark foi para cima dele. A caixa. A Criestava acabou morrendo. Mas agora eles vão dar TP. O Venomance também morreu. Tá, eles estão fazendo nada que o Darkseer ali também. O Mark tomou o Darkseer e o Darkseer vai morrer também. Essa luta foi 5 para 4. 5 para 5. Porque o Nevermore morreu, mas voltou. Tanto a caixa, o Morfling e o Darkseer se pagaram. Foi uma luta tanto quanto igual para os dois times. Foi 5 para 4. Só que importantíssimo é como o time do Complexo conseguiu levar a torre no bot. Então é bem forte para eles. Agora para fazer a tentativa de reground do bot vai ser bem mais fácil. Sem essa torre. E agora o Tide acabou de se pagar também. Tide que não quer perder tempo nenhum desse farm. O Never está fazendo DPS. DPS de alta alta. Acabou de comprar uma Cristhag. Vai começar a dar um Fist Card de pelo menos uns 400 riscos. Ou até mais se duvidar. Mas se ele fizer essa Diedros vai ficar bem forte. Agora quem está tentando o Aegis. É o time do PB. Lembrando que esse Aegis tem queijo. Só que o Venom já está indo ali. Está tentando escaltar. Ele não vai conseguir. O Aegis já está caindo. Então vai ser queijo. Queijo e Aegis para cima do time do... Mas o que 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 é isso? Estou vendo? Mas ele entrou no meio de 5 heróis ali. Eu não entendi muito bem o que ele estava querendo fazer. Talvez ele tentar roubar. Mas já foi tudo pego ali pelo time do PB. Agora nem se está só em cima desse Tide. Tide que não tem ult. Provavelmente ele vai morrer. Ele está tomando as skills. Só que ele é muito tank o Tide. E acabou por aí. Eles vão fazer o push no bot agora provavelmente. Só que a lane de creeps está bem avançada. Talvez pare por aí. Esse jogo está bem intenso galera. E isso que é legal. É gostoso de narrar o jogo assim. Porque é um jogo competitivo de alta qualidade. É ação toda hora. Então você não tem tempo para respirar mesmo. Você vê a diferença de um jogo de um time que mesmo que joga um modo semi, mas é mais cover. É totalmente diferente. A gente vai ter smoke gank ali. 4 heróis. 4 heróis para cima do jungle do time do PB. Eles talvez iam encontrar essa cristal. O cristal que encontrou a gema. Iniciação em cima da cristal. O Shadow chama aqui a matar ela. Eles vão pegar essa gema. Eles desistiram da cristal. E a gema foi perdida. 700 de gold que trocou de lado. Tide Hunter agora está com a gema. Eles vão conterar essa ward aqui agora. Tchau ward. O Tide não entrou na visão do ward. O Tide não entrou na visão. Ele está procurando outras wards ali. Você viu que ele foi ali sozinho, mas ele está caçando o ward mesmo. Ele vai encontrar agora essa ward. Está chamando um herói ranged ali. Não está não. Aquela ward vai ficar ali. A ward que foi acabada ia colocar nela. Ainda tem mais 5 minutos de ward, mas acabou não conterando. Às vezes o Tide não tinha visão daqui de cima e não conseguiu encontrar. E ele que está a Dima não poderia ter feito isso. Vamos dar uma olhadinha na progressão de itens rapidinho. A gente tem pelo lado do PB. A gente tem a BKB da caixa. Foi o que eu falei. A BKB é muito forte nesse jogo contra o time do Complex. A BKB consegue parar muito dano mágico. A maioria do dano do Complex é mágico. Só o Never que agora está ficando DPS. Aí a gente tem a BKB para o Enigma e a Blink Dagger. Lembrando que tem queijo na caixa e Necromínion também. Ela que está com um push bem forte. A Cristal, ela está com uma urna. Por enquanto é só isso. O Cristal que não vai tirar ele mesmo. A gente tem o Morpher que está de manta e em Eteral. Acabou pegando uma Aegis. O Morpher que dá um dano. Vamos parar aqui porque a gente está tendo edificação nesse bot aqui. O U-Tide em cima de quase todo mundo. O Nevermore usou. Esse Enigma explodiu. Tanto com a Cristal também morreu. O Darkseer já foi para a bala comum. E agora a gente tem o Morpher. Ele está meio desposicionado. Tentou um instante que ele nasceu. Conseguiu galinha nesse Morpher. E prosseguiu com o Shackle ali. Foi uma gank muito forte acima desse... Do time do U-PB. Foi 4 para 1. Eu estava dando uma olhada na tabela de itens e peguei a Team Battle em cima da hora. A caixa está escondida ali. Ninguém viu ela e ela está tentando fugir. Ela vai fazer o máximo. Só que ela está sem TP. Ela vai vender a varinha. O pessoal já viu ela. Ela vai fazer o máximo possível para poder acabar com os Krips ali. Vendeu a varinha. Vai dar TP na base. Agora o bot cai. Eles não tem o Darkseer nem o Morpher. O Enigma também está ali. Mas ele tem o U-PB. O Enigma vai nascer. Ele pode atacar o Ultimei antes. Mas a Torre já está caindo. A Barraca tem que ir. A Barraca tem que cair. O Primeiro Super pelo time do Complex. Já fica difícil o time do PB. Eles foram para o top para defender o mais rápido possível. Voltaram o base. Eles não querem arriscar a Team Battle. Sendo que nenhum dos heróis-chaves tem o U-PB. Nem o Xamã, nem o Venom, nem o Tide, nem o Never. Então eles vão recuar mesmo. Não vão esperar esse próximo... Esse próximo cooldown do Ultimei deles para fazer um próximo punch. E o Never está ficando forte em Blizzard. Ele já está com a receita da Daedus comprado. Só falta a Demon Edge. Ele que vai começar a soltar uns críticos aí de 800 para mais. Você viu como mesmo com a BKB do Enigma naquela hora da teamfight ali no Rio. O Enigma que tomou muito dano antes de conseguir ativar a BKB. Depois só foi finalizado com o crítico do Never. Foi muito forte. A gente tem Smoke aqui em cima do PB. O PB vai tentar pegar o time do Complexo desposicionado. Eles estão procurando no Jungle. Infelizmente eles não vão se encontrar. Porque o time do Complexo está no spot de Anciente. Eles estão no mid. Talvez eles tentem arriscar essa luta. Falta 15 segundos para o Ultimei do Tide. Ele precisa desse Ult. A Akasha vai dar entrada ali. Eles já viram o iniciário em cima da Akasha. Guardam ele em cima dela. E gosta! O time é cooling. Quatro times do Enigma. Eles mataram a Venomance. Só que a Akasha morreu muito rápido também. O Ultimei do Nevermore. Também tem todo mundo ali. O Pescar acabou morrendo. A Akasha do Enigma também morreu. O Falcon morreu. Estão morrendo muito rápido. O Ultimei do PB foi atirar 5 para 2. Mesmo com esse Black Rony em 4 do time do PB. Eles conseguiram ganhar gank. Só que você vê que todo mundo saiu low life. Tanto o Nevermore, o Tidehunter. Antes eles ficaram low life. Agora eles vão dar uma passada na base para dar healing. E eu começo a pensar o que o time do PB vai poder fazer nesse jogo, Klyzer. Porque depois de um Black Rony tão forte desse. Iniciação do Xamã em cima da Kaixa. A Kaixa não conseguiu soltar as magias dela antes de morrer. Mas com a iniciação do Tantanho do Enigma. E o Morph em cima disso. Eles não conseguiram dar o DPS suficiente para matar. Eu começo a ficar preocupado. Ele já tem um suporte. O Tidehunter tá dando muito suporte em questão disso. Muito bem jogado pelo time do Complex. Eles estão com a Teamfight. O poder de time muito maior que o Banco do PB agora. Eu vou dar uma olhada aqui na tabela de Gold. Você pode ver que depois de um... Depois de uma montanha russa aqui na tabela de Gold. Começou finalmente a cair para o time do Complex. Depois dessa guerra tem que ganhar que é muito forte. O XP também foi muito alto. De 7.500 pulou para 2.500 de vantagem para o time do Complex. Iniciação em cima da Kunha-Fren. Ela vai morrer. Ela não pode tomar mais uma kill. Ela que não vai ter buyback. E provavelmente isso pode custar mais uma barraca para ele. Lembrando que o Never já tem ult de novo. Só que nem o Tideh nem o Enigma vão ter ult para essa teamfight. Só que eles vão tentar subir high ground. A fight foi ativada. Iniciação no Darkseer tentou evitar o máximo possível. As wards do Xamãs vão ali. Eles vão direto para a barraca. O Never ultou. Só para afastar eles porque não pegou em ninguém esse ult. Mas eles estão conseguindo o máximo possível. Essa barraca vai cair. São dois supers para o time do PB. Aliás, para o Complex, o Morphine tentou matar o Shadow Xamãs. Mas não foi uma bela jogada. Porque eles conseguiram dar o stunlock no Morphine. Morphine morreu também. E a caixa e sem Morphine eles vão para o mid agora. Só mais a lane para o mid eles vão ter um mega fix. Está muito difícil para o time do PB conseguir encerrar. Provavelmente se eles perderam esse mid eles vão pedir o GG. E está aí galera. GG pelo time do 20 do PB. Muito bem jogado pelos dois times. O time do Complex conseguiu essa virada nos últimos 5x. O time do PB que estava com a vontade. Mas eles pediram o GG. O jogo acabou por aí. Nossa, muito bom o jogo. Muito melhor na segunda. Muito mais dação. E galera, lembrando mais uma vez. Amanhã a gente vai narrar o jogo do Complex. Conseguiu ganhar do PB. Complex versus a Ellie. A Ellie que eu não consigo me lembrar agora. Mas é... Eu não me lembro agora. Eu vou pegar para amanhã. Para saber isso aí deitinho. O time do Ellie que também é um time bem forte. Coxa Complex que amanhã é nove e meia ao vivo. Vai ser sete e meia para a galera lá. Só que a gente está com os tics do ingresso. Não vai poder assistir ao replay. A gente vai fazer o casting para a galera poder assistir. Só porque amanhã... Nove e meia da noite, claro. Não da manhã para a galera que estiver em dúvida. Nove e meia da noite. Então vai ser um jogo bem ativo também. Vai ser bem legal. E o melhor de tudo que vai ser ao vivo. Isso foi um replay que a gente cacheou. E é isso aí, Clíder. Eu estou empolgado com isso aí. E você? Bacana aí, galera. Nossa, muito legado mesmo. Vamos ver o que o pessoal está achando na stream desse replayzinho aí. Como é que foi? E aí É que, infelizmente, Clíder, não tem o tempo para parar de falar. Os tics, eles ficam em ação toda hora. E lembrando, Clíder, eu... Falando, Clíder, eu posso estar te cortando um pouco... Lembrando, Clíder, eu acho que eu estou... Quero sim, Clíder, eu quero me desculpar um pouco. Às vezes, está te interrompendo em cima da Tic Fight. Nem só por isso, mas é porque a sua voz está muito baixa para mim. Então eu quase não te ouço. E, às vezes, eu estou falando em cima de você e nem percebo mesmo. E obrigado por estar me lembrando aí, Samuel. É isso mesmo, Absolute Legends. É o jogo de amanhã. Vai ser Absolute Legends versus o Complexity, clã australiano. E o Complexity... Eu preciso pesquisar um pouco sobre os times de fora, que eu conheço o nome, mas eu sou muito difícil de saber qual é a nacionalidade deles. Então eu vou estar pesquisando isso direitinho, porque para um streamer como eu estou fazendo, eu tenho que saber isso. Então eu vou dar uma olhadinha, vou dar uma pesquisada antes, fazer a lição de casa, para trazer para a galera. E lembrando, galera, a gente está sendo os primeiros streamers que estão fazendo esse tipo de stream de jogo de fora ao vivo. Então vamos dar o feedback positivo aí. Passa para a maior quantidade de pessoas que vocês puderem, porque a gente quer crescer o stream brasileiro, que é fraco, tanto que o Dota 2 é muito fraco. A gente quer crescer. Tem muita gente aí que, às vezes, é obrigada a assistir o stream por um fórum gringo, ou seja lá qual for, e acaba não curtindo muito, porque não entende, às vezes, o que os comentários estão falando. E é interessante assistir o jogo com stream, com comentário, porque você pega a estratégia do jogo, às vezes, que fica passando de um lado para o outro. A teamfight é bem dinâmica, então você se mantém acordado, você acaba não perdendo lance nenhum. É bem legal, tanto para quem está fazendo stream, para quem está escutando. É muito legal. O pessoal tem o costume de assistir mesmo o Purge, o LD, o Luminous. Eu, particularmente, gosto muito do LD e do Luminous. Sempre que eles estão fazendo stream, eu acompanho. Foi por isso que me deu a vontade de fazer stream. É o primeiro, a gente está mostrando os primeiros a poder fazer em português. E a gente quer continuar com isso aí. Se der um feedback legal, a gente vai com a mesa, sempre visando crescer mais. Se a gente tiver essa oportunidade, a gente vai fazer sim, Samuel. Pode deixar, a gente pega algum jogador aí bacana, que tem um competitivo bem legal em questão de... A gente procura fazer isso sim, só que a gente precisa ter um pouco mais de divulgação primeiro. A gente vai ver isso direitinho. Eu estou mantendo essa divulgação pelo site do Dota BR. E tantos jogadores aí que teve um grande... O pessoal teve um grande cenário aí no Dota Brasileiro, tanto o Paada, o GRD, ou mesmo o China. O pessoal, eles tudo frequentam o fórum. E se a gente tiver um... Só que parece que a gente tem que ter um retorno legal. Se a gente tiver um retorno bem legal assim, e tiver essa oportunidade de fazer essa transmissão, a gente vai fazer assim, pode deixar, é com a gente mesmo. Mais alguma coisa a comentar aí, Euclidio? Com certeza, Euclidio. Então vamos lá, galera. Não vou me esquecer, hein? Hoje o stream vai estar parando por aqui. Mas não esquece. Amanhã, a partir de 9 horas, eu vou deixar com o clínico bacaninha aí, ligar o stream já para 9 e meia. Quando começar o time do jogo do Complexo vs. Absolute Legends, a gente vai transmitir, vai ser ao vivo. Então vai dar mais emoção ainda. Porque às vezes a pessoa já conhecia esse jogo que a gente transmitiu agora e já sabia do final. Mas vai ser ao vivo. A gente vai tentar fazer o máximo de divulgação possível. Inclusive, se puderem, é que tem muita gente que... Que às vezes assiste, vai, no stream do Purge, ou no stream de seja lá quem for. Top 1, Luminous, LD. Muito, muito brasileiro que assiste lá. E às vezes não conhece o stream brasileiro. De como a gente não conheceu, não conhece mesmo. Eu estava falando mesmo que a pessoa estava mutado. Então, vai lá. Na hora que começar o stream, joga o link do time do EZ, não sei se é permitido, acredito que seja. Faz a divulgação nos outros canais que estão transmitindo o mesmo jogo, falando que é stream brasileiro. E aí a gente vai conseguir uma boa divulgação. A pessoa vai ver lá que o stream é brasileiro. Vai pular para o nosso canal. E a gente tem que se unir aí para poder fazer um bom retorno disso aí. Para mim já deu, já é incrível. Para mim não vai ter como... Deixa eu falar com eles não, galera. A gente vai com o post total, então. É rapidinho. Eu estava falando aqui, galera, mas o meu microfone estava mutado. Desculpa aí. Eu queria falar para vocês, quando a gente... Eu estava falando sozinho, porque a gente estava muito mutado. Quando a gente postar lá no Facebook, eu imploro para vocês, compartilhem o post. Isso ajuda muito a divulgar o nosso trabalho, ajuda a encher o stream. Quanto mais a gente estiver no stream, é melhor que vocês também começam a conversar no chat, discutir sobre o que está acontecendo, sacou? Então compartilhem, galera. Quando a gente postar no YouTube, clique no joinha lá, clique em gostei, para ajudar a divulgar nossos vídeos. Ajudar a divulgar a cena game, a cena do stream da gente aí, a narração BR para o Brasil inteiro, sacou? Ajuda mesmo isso aí. Qualquer coisa rápida, é só dar um clique, não tem nada de mais, não perde muito tempo, não. E amanhã, nove e meia, vai estar rolando a transmissão de uma partida fodástica aí para vocês. É isso aí, então, galera. O Clis, eu só deixei um recado aí. Aqui, quem está caixando para vocês, meu nome é, eu sou o Bebop, eu estou com o casting com o Clis, a gente troca o com o casting de vez em quando, mas por enquanto vai ser nós, a gente não está casteando. Eu como comentador oficial e o Clis com comentário. E é isso aí, galera. Amanhã, a partir de nove horas, o stream vai estar ligado, e nove e meia vai começar a partida, a gente vai transmitir para vocês, beleza? Valeu, galera. Buenas noites aí. Falou. Beijo, Junda.